Com vocês, Amigos! Palma pra nós! Palma pra nós! Chegamos! Tchau! Fala, Leona! Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer O aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres E milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Que pode dizer onde a felicidade está Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo O sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Se glória Se glória me muda O amor é amar Não sabe quem vai machucar Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Se te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade Que a felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pra ele Não, não liga pra ele Não vou negar Não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce, meu pedacinho de cérebro Ah, eu não vou, eu não vou Ah, eu não vou, eu não vou Ah, eu não vou Pegar Você é minha doce, amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o céu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada sem você E fez eu entender Que a vida É nada sem você E você É nada sem você Meu irmão Todos juntos Embuídos de uma coisa só Que é muito importante Pra todos nós Fazer música A gente tá distante de copo Mas De corpos Ah, de corpos? É de corpos Mas unidos no coração Unidos pela música Unidos pela música E por esse povo do Brasil E do mundo Cara, eu nunca cantei Num negócio ao vivo Uma live, né? Pro mundo Pro mundo inteiro, cara É verdade Gente, ó A presença do público Do outro lado É gigante, né? Mas o pessoal pode cantar De casa também, não pode? Claro que pode Pode arrastar o sofá Empurrar a mesa Fazer um regaço aí Aliás, tem que cantar Sabe por quê? Todos aqui Todos aqui Todos nós Inclusive quem tá em casa Nasceu pra cantar Não é, Chororó? Bora, né? Nascemos pra cantar Joga o copo pra cima E bate na palma da mão O grande mestre do céu Nosso criador Quando nascemos Um bom nos dá E cada um segue a vida O seu destino E nós nascemos Só pra cantar Quem canta os mares Espanta a gente É feliz Tal qual um pássaro Livre no ar Pensando bem Nós temos Almo em comum Porque nascemos Só pra cantar Disse o poeta O artista vai onde o povo está Por isso cantamos A qualquer hora Em qualquer lugar Diz o poeta O artista vai onde o povo está Por isso cantamos A qualquer hora Em qualquer lugar Quem canta os mares Espanta a gente É feliz Tal qual um pássaro Livre no ar Pensando bem Nós temos Almo em comum Porque nascemos Só pra cantar Eu, 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 eu Eu, 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 eu E aí, André! Opa! Palma pra nós, Sosso. Tô escutando o barulho do povo batendo palma lá na casa, lá na casa do mundo. Lá de longe. Lá de longe, é massa. Na casa de cada um. Olha, ó. Vamos cantar uma música nós com a gente agora? Mas tem que ser pra valer, viu, Chororó? Tem, né? Pode ser pra valer! A gente pode cantar o que a gente quer também, não? Pode, pode. Pode? Tudo. Se você sabe a letra, às vezes é... Se você está em sozinho, em plena madrugada Eu também estou aqui à toa, sem fazer nada Que tal sairmos pra bater um papo? E tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor Se você perdeu o seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e tenha me encontrar Se rolar um clima, tudo que quiser pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando, fé, graça, paixão O amor e o prazer Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e tenha me encontrar Se rolar um clima, tudo que pinta pode ser pra valer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando, fé, graça, paixão Do amor e o prazer Do amor e o prazer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e tenha me encontrar Se rolar um clima, tudo que pinta pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando, fé, graça, paixão Do amor e o prazer Eita! E a banda tá lá, né? Lá do outro lado do lago Lá no pé do morro Banda não, é um playback mesmo que a gente tá fazendo Da maneira que a gente achou de fazer Mais direitinho pra vocês em casa, tá bom? E o pessoal de casa curtido demais Quero mandar um abraço pra todos os nossos fãs Fãs dos amigos Pessoas que nós estamos com muita saudade Porque faz tempo que a gente não faz show ao vivo Assim, um de pertinho do outro Pois é A gente se contenta por aqui O importante é mandar a nossa alegria A nossa mensagem A nossa música pra todos vocês Recebendo esse carinho maravilhoso de todos É ou não é, Zezé? Aonde você vai, Zezé? Vai pra cá, moleque! Rapaz, não foi o combinado que eu nem ia descer do palco aqui Não pode ir na grama, rapaz Não, mas não tem ninguém lá Mas não tem mesmo Esse tal do menino é custoso Então vamos continuar assim Pra não ter ninguém lá Fica quieto aí, rapaz Eu tô segurando um xixi aqui Não, mas não conheço agora Ô, mas gente Já tava antes Rapaz O Chitão ali falando ali Eu prestei atenção no Chitão De repente eu vejo um menino aqui no meio Dispemina meu irmão Vai saindo assim de mansinho Não, mas ele cai ali na grama Vai ficar bonito ao vivo Com o Chitão ia falar Vai dar tempo Vai dar tempo Não, não dá tempo não Vou contar um negócio Deixa eu passar pro pessoal de casa então A gente tem cada um Cada um dos cinco aqui Tem um banheiro individual Cada um tem seu próprio banheiro Mas é prazo de caixa O meu O nosso tá aqui Não, o meu é aqui atrás Não, todos são aqui O meu é aqui De trás da casinha Todos são ali É tudo de trás da casinha Não dava tempo, filho Não dá Não, eu achei que vocês iam falar muito tempo aí O negócio aí É, mas o melhor foi você aí Vem sem vergonha Vem de... Achando ele que ninguém tava vendo Quase que eu te jogo Quase que eu te jogo o microfone nas pernas Foi por pouquinho O Chitão O Chitão Tivesse que trazer um laço pra lá Pois é Pera aí, o Chitão lá Tá lá no outro lado É o cara mais distante de mim Foi o que viu Foi, foi Foi eu aqui Não, quem viu foi o seu irmão Eu dei um grito E o susto que você levou na hora Só faltava ele molhar a calça O que falou? Foi o Chitão ou foi o Celso? O que vai acontecer agora, apresentadora? Não, não, pelo amor Agora vai ser uma moda muito... Eu posso ir lá agora então? Pode, pode Deixa o menino, tá? Enquanto o Léo cantar você pode ir Vai lá, Léo Vai aqui atrás mesmo, bicho Pode gravar a mão Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntos Amanhã nem te vejo Separando e voltando a gente Segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela Eu sou dela Eu sou dela E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio na porta Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É onde é desejo É sonho e ternura O casal O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doente Se me manda ir Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é mais Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela É arranjo, né? É É É É É Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Responde Tenho ódio E vou de amor por ela Hoje estamos juntinho Amanhã nem te vejo Separando e voltando a gente Segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela Eu sou dela E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio na porta E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É onde é desejo É sonho e ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou viver Sofrendo e querendo Esse amor doente Com esse ponto pra ela Meu mundo sem ela Também é pra você É pra mim 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 Ô Luciano Tem que errar junto Ô Luciano Agora é a vez da Flávia Fala aí Flávia Oi gente Eu falava que você tem que entrar gritando mesmo Que esse povo não para pra lá não Bora Boa Deixa eu levantar aqui Deixa eu levantar aqui Eu sinto o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro até o Testemunhas do amor Ou o impossível E as batidas do nosso coração Se afalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro a céu Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Ai, Deus pode saber como eu te esperei Não conto pra viver A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você é real, o que você não me deu? Sonho de amor Música Você sabe que em Chitão, sabe que fazia anos que eu não fazia essa viagem para a Goiânia, que eu fiz esses dias, devido à história do coronavírus, eu peguei a estrada aqui, você adivinha que eu fui pensando nessa música, quase daqui até lá, porque ela faz o trajeto, todinho, é uma história bonita, contada quilômetro por quilômetro, praticamente. E essa música, Léo? Quando você falou, é do Paiva. Paiva. É, exatamente, eu lembro dele. Deu muito certo nessa música. O Paiva, não sei, acho que eu já se fujo, eu acho. Ele foi para a frente de Goiânia, então. É, partiu dessa para o melhor. Bora lá, rumo à Goiânia. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. O Paiva, você não foi, desculpa, hein? Você não foi, você tá aqui, né? Você tá aqui, né? Você tá aqui, né? Você tá aqui, né? Ô! Ai, moleque! Segura! Alô, Goiás! Alô, Goiás! Alô, Goiás! A saudade já não cabe no meu coração Grudada como paz na estrada, o pneu do chão O Uberaba e o Uberlândia eu já deixei pra trás Em Pumbiara entrando em Goiás Quase que eu decolo feito o avião Ei, Goiânia, não dá pra segurar a pátria, então eu vou ver Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já vi Esses olhos reluzentes que eu busco agora Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em outra rotação Feito um esteróide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora tá nascendo, tá chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta colegria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia, não dá pra segurar a pátria, então eu vou ver Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já vi Ei, Goiânia, não dá pra segurar a pátria, então eu vou ver E aí, Goiânia, não dá pra segurar a pátria, então eu voltei E aí, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já vi E cheguei E cheguei Leonardo é diferenciado, o cara tá falando Esse é o Ítalo Borges, deve ser lá dos Goiás Leonardo é diferenciado Você canta muito, Leonardo Você bebe muito, Leonardo Tem o Tiago Bruno Fernandes também, live dos amigos Beijo, Tiago, abraço E eu tô nostálgico, lembrando todos os momentos que o meu pai eu vi em casa Valeu, Tiago Vai ter mais gente falando aí, daqui a pouco a gente fala pra vocês Daqui a pouco a gente manda abraço pra todo mundo, então Vamos cantar o clássico? Vambora, Chitano Vambora Essa eu quero cantar Você sabe cantar essa, Léo? Eu também Você já não consegue cantar É? Muito melhor Cada o tempo do vinil, hein A gente ama, qualquer coisa serve para relembrar Vai, Zé Um vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele vestido percoidado que ficou no ar Sobre a mente ateira mostrando o que eu faço Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu valetor Lembrei de tudo entre o nosso amor e filo Aquele fio de cabelo cumprido Vai ser de grudado em nosso sul A gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar aonde ir para mim A gente começa a esperar por quem ama Mas pensando em ela é acidenta E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu valetor Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido Vai ser de grudado em nosso sul A gente mesmo canta, a gente mesmo se arrepia Não dá pra repetir ela não, Xororó? Olha que a Letícia Ferrari tá falando isso Xororó, casa comigo Não posso não, filho Eu sou casado, já quase 40 anos E o treino em casa é bom demais Xororó, olha a Isabela Leonardo, pense em mim, chore por mim Xororó, casa comigo que você não passa fome De dia me cobra, de noite a cobra te come Leonardo Leonardo, eu juro Eu juro que te amo Ô, Luciano, você tá muito depressinha Você tá querendo embora já? É, tão falando aqui pra mim Que eu tenho que anunciar a música Pra você cantar, eu juro Não, mas pera aí, rapaz Quando você canta, você não fala bobagem Então vai Essa música é linda demais Faz sonhar O teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia Quando eu for Você Meu motivo pra sorrir Dá-me o certo pra seguir Saiba que eu sou teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Que esse amor não se acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que ter e vier A meia luz A doce A soz Então A gente A gente Vai sonhar E conseguir Realizar O mundo De amor Sem fim Porque só depende De amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não se acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Vou te amar Vou te amar Animal Eu nunca li Eu nunca li Não A primeira Vai A primeira Como é que é o nome Deixa eu ver aqui Ela chama Tata 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 Um beijo pra você Obrigado pelo carinho Ela tá surtando Gente Eu tô surtando Real Amo Amigos Show de bola Eu juro Por mim mesmo Quer óculos Não Eu enxergo bem Eu trouxe O único que assumiu Zezé Fica no seu canto Você já tá louco Eu enxergo bem Cadê a tela Não Não Cadê Mas o que Mas o que Já que vocês estão perto Vocês podiam cantar Você, o Leonardo Zezé e o Luciano E eu e o Choró Ficamos aqui só aplaudindo Não Não Eu não vou falar adeus não Não aprendi a dizer adeus É só pra cantar Ah tá Bora Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio pode falar Eu sei parar a minha dor Apesar de tanto amor Melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar que amores tem vão São aves de verão Se tens que me deixarem Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se a Deus me machucar Se a Deus me machucar Se a Deus me machucar Não vai passar É a paz da cintadeira Aê mulher Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar Eu sei parar a minha dor Apesar de tanto amor Mas sei Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar que amores tem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se a Deus me machucar Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar que amores tem vão São aves de verão Se tens que me deixarem Que sejam tão felizes Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se a Deus me machucar O enverro vai passar E a fada vai se caber Não aprendi a dizer adeus Nem eu Já acabou a música, gente Já acabou? É que a gente faz essa música num show, Chororó E a gente termina desse jeito Ah, tá bom Ô Luciano, eu acho também que é tarde demais pra dizer adeus, né? É, não tem jeito, né? Vocês não querem mandar um beijo pro pessoal que tá vendo a gente em casa aí, não? Alô, Renata Tá aí, ó Amigos Live Viram amigos Casa Amando Amando Amo muito E o maridão, Adilson Que me perdoe Alô, Adilson Perdoa aí A Renata, tá bom? Olha aqui Quando vocês tocaram a evidência a história em Chororó eu não respondo por mim É, né? É a mulher falando ali Vai loirão Ninguém responde, viu? É, eu também não me respondo Vou falar uma coisa pra vocês acho que não vai ter evidência Nem eu que estou aqui não respondo por mim, bicho Já que vocês falaram em evidência eu queria dar um toque pro pessoal quando a gente for cantar a evidência a gente avisa nós queremos todo mundo na sacada Ó, tem um drone O lance da janela? É O pessoal na sacada, na janela liga a televisão aumenta o volume que a gente vai fazer um eco assim, danado É, a galera pra cantar na janela? Pra cantar na janela na sacada O Chitão, que sacada é essa? Sacada do prédio Quem mora no apartamento? Aqui perto? Não, cara em qualquer lugar do mundo Ah, não Pensei que a gente tivesse prédio Não, que nós estamos no meio do mato Aquele lá é drone Eu escutei um drone passar por aqui Será que ele faz parte da produção ou ele veio só pra curtir? É drone aqui na Capurra Zezé, é você agora Amor, eu sei que ficou no seu quarto Tarde demais, bora Você vem trabalhar, meu filho Tire, 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 tire Bora Volta a galera bater, vamos Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Direito Enquanto existia ilusão Estou ligando agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Tarde demais Eu já refiz Eu já refiz meu caminho 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 Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Por isso estou passando só pra te dizer Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais A CIDADE NO BRASIL 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 Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e confessar tudo de novo Como é que eu posso não querer se na verdade eu quero bis Falar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e confessar tudo de novo Como é que eu posso não querer se na verdade eu quero bis Falar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz Falar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz Falar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz Vamos ver aqui, Chororó Hoje eu tô entregue A live que eu pedi nessa quarentena Beleza, a minha... O jeito é relaxar e começar tudo de novo Essa foi a Carliane Barroso, que lindo, né? E essa aqui é a Vitoriaco Aquela antes que você falou é a Vix É, Vix ali Vix, só a Vix já tá bom Ali à direita você vai ver só o apelido Tá o Vix ali E tem a Maiara, será que é a Maiara da Maraíza? Obrigado por alegrar essa quarentena É a nossa missão aqui Se não for a Maiara da Maraíza, vai pra Maiara e Maraíza, que eu adoro essas duas É a Bruna de Paula, modão para a família toda Aí, gente Gente, agora que eu fui ver onde é que tá o nome das pessoas ali, ó Tem o IG da pessoa e tem o nome Lógico Por isso que eu tô vendo o Chitão Falei, uai Chitão tá enxergando muito, viu? Eu sou craque Você é muito craque Não, você ainda tá com um ponto na orelha aqui É o ponto que ele fala Isso mesmo Só pode Tem um ponto na orelha da gente aqui, viu? É um ponto, né? Faz isso, faz aquilo Você bateu a orelha na fazenda? Cortou? Tô doido pra ver o Leonardo falar um... Falar o quê? Falar uma besteira? Não, não Não insulta ele, não Tá na hora de você falar uma... Uai, eu não tô vendo o nome Um verso Vendo o nome desse povo que tá mandando aí, não? Só tô vendo essa tela aí, mas eu não sei Cara, mas é engraçado a gente fazer show de tão longe assim, né? Ô, Leonardo, somos vizinhos Tão pedindo um monte de modão, mas daqui a pouco a gente... Tem nuvem de lágrimas, mas vai ter Você já pensou se nós? Fala, Zezé Já pensou se a gente morasse realmente numa rua desse jeito, cara? Os vizinhos estavam lascados com a gente Estavam expulsos Se vocês morassem num apartamento, no mesmo condomínio, tava ferrado No mesmo condomínio? Ia cantar na janela o dia inteiro Ó, o Chororó, há muitos anos atrás, o Chitão, lembra qual vez que nós fomos juntos? Pra Miami? Pra Miami? Lembro Ele era nosso vizinho, né? O Chororó era nosso vizinho Chegou eu e o Chitão Não aguentou nós, não Vazou de lá A gente sai de férias pra descansar Aí as desgramas começam a cantar, não para mais Fica me chamando Você acha que eu ia? Eu já tinha uns três dias que eu mais o Chitão Ô, Chororó, você acha que a gente ia chegar em algum lugar Se não gostasse tanto de música sertaneja como a gente gosta? Eu acho que não Eu acho que não Nós saímos e compramos dois violões 250 dólares cada um Eu e o Chitão Compramos um pra mim Compramos um pra mim e pra ele Aí começamos a cantar, Leonardo O Chororó era no apartamento, acho que de baixo ou de cima Ele comprou dois violões e eu comprei um alicate E nós começamos a cantar E nós começamos a cantar, 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 cantamos um, cantamos duas 90 e... Não fala a data não Não, não fala Essa parte você pula, pô É Nós começamos a cantar O Chororó já tinha dado umas dez broncas de nós Nós não parávamos Ele subiu lá, pegou o violão Tomou um violão de nós Sentou e falou Agora vocês vão me tolerar A noite inteira aí Aí ficou bom Eu falei pra ele Canta galopera Ele falou Não, agora vai embora Ó, aproveitar que nós estamos falando dos Estados Unidos Vamos mandar um beijo pra todo mundo que tá fora do país É isso aí, Chororó Que fica assim, distante Sofrando demais, principalmente agora E quem estava lá viajando e não conseguiu sair, né? Por causa do vírus É mais difícil ainda, né? Tem gente que tá esperando o voo pra chegar Vamos fazer uma capelinha, só um pedacinho Espera minha mãe, estou voltando Que falta mais pra mim um beijo seu Corvalho das manhãs Cobrindo as flores E o raio de luar Que era tão meu O sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou Você e eu Queria tanto ser Alguém na vida E apenas sou mais um Que se perdeu Pegue a viola E a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do fogão Fulgão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo Mãe querida O seu filho vai voltar Espera minha mãe Estou voltando Se Deus quiser Estamos chegando Essa é pra vocês que estão fora do país Com certeza Essa música toca muito, né? Eu me lembro quando a gente começou a cantar essa música lá fora As pessoas que estavam muitos anos fora do Brasil Cara, choravam muito Então nunca me esqueço Toda vez que eu canto essa música Eu me lembro da primeira vez que a gente cantou Que a gente tinha perdido nosso pai Muito recente Foi num programa de televisão Na época, na TV No SBT, né? No SBT, é E quando a gente cantou A nossa mãe estava na plateia Cara, foi muito difícil cantar Então imagina a dor, né? A tristeza que a pessoa sente Estando distante, né? Lembrando da sua casa Dos seus pais Da sua família E não pode voltar Mas se Deus quiser Vai passar, né? Isso vai passar sim Eu acho que já está do meio por fim Graças a Deus Deus queira, Chitão Deus queira Oi Ah, o Xedid, presidente da ELA Está curtindo a gente Está assistindo a gente lá Obrigado, cara Obrigado E obrigado pela parceria, tá? Obrigado pela parceria Se não A gente é Jean Gereissat Jean Gereissat Presidente da Ambev Presidente da Ambev Que linda A estética aqui está maravilhosa Ô, Zezé Oi Por que vocês não cantam Aquela moda que a gente Olha, só pegando uma carona Na confessa de vocês aí Espera, minha mãe Estou voltando A gente também viveu Uma experiência muito bacana Chitão, chororó, Leonardo Foi no Japão, cara Nós fomos fazer um show E tinha pessoas que Tinha mais de 10 15 anos que estavam lá E não conseguiam voltar Porque estavam sem documentos, né? Se voltasse para o Brasil Não conseguia voltar Para o Japão E a gente cantou No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Nossa, aí é de matar Filho, vem cá Meu Deus É duro Foi uma choradeira, cara Foi impressionante também A gente ficou impressionado Foi um dos momentos mais bonitos Da carreira da gente Porque a gente viu Que todo mundo que estava ali Na verdade Estava fora do Brasil Porque era obrigado Por uma situação, né? Alguma circunstância Como nesse momento agora, né? Muita gente Eu acho que É uma característica Maravilhosa da música sertaneja É contar histórias De sentimentos De acontecimentos Realmente Na vida das pessoas, né? É, é que Eu sempre digo A música sertaneja Eu ficava assim Tão triste Quando a gente era Quando eu era bem mais jovem Até menino ainda E a música sertaneja Não tinha ainda Despontado no Brasil Assim, para os grandes centros Principalmente para o FM E a gente Eu ouvia a música sertaneja Cara, aquele dueto Tão lindo Eu falava Gente, será que o povo Não vai descobrir essa música? Porque naquela época Tocava só em rádio Cinco horas da manhã Cinco, seis horas da manhã Ou à tarde Quando estava terminando o dia Entrando a noite Mas graças a Deus O mundo descobriu a música sertaneja E hoje as pessoas entendem O porquê Entendem o porquê Que a música sertaneja Entra na vida das pessoas Não sai mais Porque A música tem começo, meio e fim E vocês falando De mãe De música de mãe Inclusive a música De vocês Fogão de lenha A sua São maravilhosas Maravilhosas Eu agora Fiquei no prejuízo Que eu nunca gravei uma música Negócio de mãe Mas eu Já está na chance Mas a gente Tem uma que a gente gravou junto É, mas eu quero mandar um grande beijo Para minha mãe Que está lá em Goiânia Dona Carminha Dona Carminha Não sai de casa não Mas viu O povo abriu as igrejas Vou aproveitar Deixa também Peraí O povo abriu as igrejas Mas só não vai não Reza em casa Mesmo que Deus é o mesmo Na igreja Em casa Aproveitar também Não vai beber Mandar um beijo Para o seu Chico Seu Francisco Nosso pai Francisco um beijo Esse é o maior exemplo De herói que a gente tem O homem está vencendo Um Fizema pulmonar Voltou a andar Essa semana Depois de Alguns meses Que ele estava Na cadeira de roda Voltou a andar agora Só Um mês não Foi Dois anos Dois anos Luciano Então deixa ele guardadinho Não, está guardadinho E a Dona Helena Está lá cuidando dele Não, não O Francisco está amarradinho Está amarradinho Aproveitar Aproveitar Dona Helena Nossa mãe Um beijo Obrigado Sempre Tem que agradecer Todos os dias De joelho Pela existência da senhora Eu sempre falo Enquanto a senhora Estiver de joelho Orando por nós Nós vamos estar De pé Aproveitar e pedir Luciano Para as pessoas Não saírem de casa Vamos respeitar Quem não precisar Não saia de casa Todas as famílias do Brasil As mães Vamos preservar as pessoas Que não tem a saúde legal Que não consegue sair Para trabalhar Fica em casa Realmente Isso é o grande conselho Você Luciano Que é doentinho Você não saia para a rua Não Eu só saí Para vir cantar aqui hoje Não está na hora Ah não E para arrumar meu dente hoje Que foi esse Realmente Hoje eu cobrei Eu caí E batia o dente Quebrei Tive que Consegui um abençoado Para fazer Você está muito cego Hoje você vai fazer gracinha Não A médica Veio vestida Com aquelas roupas Da lua Cara Aquelas roupas Tirador de mel Mas tive que ir Fui obrigado Senão eu não teria saído De casa hoje Falar nisso Eu cheguei aqui A tarde Eu passei a tarde Com o pessoal Na hora que estava montando Eu vim conhecer o cenário E eu fiquei impressionado Com o tratamento Com a preocupação A seriedade A higienização De tudo isso aqui O pessoal Passando álcool gel Em tudo Borrifando Passando Você está limparo Três vezes Foi a coisa mais linda Meus parabéns A todos Marquinhos do Vila Amigos Marquinhos Marquinhos Um excelente profissional Montar uma estrutura Dessa aqui Com pouca gente E o cuidado Que eles tiveram O respeito Com o coronavírus Eu nunca vi Fiquei impressionado Vamos aproveitar Mandar um grande beijo Nossos parabéns Eu queria que os amigos Aqui batessem Uma salva de palmas Para os nossos amigos Médicos Todos os profissionais Da saúde Desde os médicos Os porteiros As pessoas precisam trabalhar Cuidando das pessoas Que realmente precisam Então a gente Tira o chapéu Para vocês Vocês são realmente Os grandes heróis Que nós temos no Brasil Os motoristas de caminhões Também Perfeitamente São fãs De Amos Sertaneiros Caminhoneiros Nós somos parceiros Da boleia Sempre ali Alô caminhoneiros Se não fossem vocês Meus amigos A gente não tinha E eu parava Os motoristas de Uber Sumiram todo mundo Para chamar Uber Que não vem de jeito nenhum Vai ter o tempo O momento dele Vai chegar a hora O governo está cuidando Está dando dinheiro Para quem precisa Estou colocando lá Eu tive que andar de a pé 6 quilômetros Chamei, chamei Não veio ninguém Um jeito de tirar no pé A gente acha que a prosa Ficou longa demais E Zé canta uma moda Para nós E essa gente adora Essa música a gente adora Cibor Você além de mim Você também Atrapalhando Essa música é foda No meio da conversa De um caso terminando E falam outras coisas E os olhos vão chorando A lógica de tudo Não diz amor que chega Depois que um descobre E o outro não sai Vai sair na rua As coisas foram na mão Quando o outro fuma O cincarco nascer O coração palhaço Começa a bater voar Levita, não deseja Tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a força O homem se arrua Faz barba amarrotado Se banha e se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se arrua E a mulher se arrua A mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado Que passa essa tarde toda Cuidando da beleza De jantar a luz de velas E amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da força Da força da paixão Que tem dois corações Dois corações E uma história Da força da paixão Que tem dois corações E a nossa história É maravilhosa essa canção, né? Muito linda Peraí que agora eu tenho que falar com o pessoal aqui na TV, Zezé Peraí, vem cá É, eu tenho que falar aqui É, vai lá, Zezé Interagir aqui, vamos ver Deixa eu falar com o povo aqui Chega mais perto Aguenta! Rosiane Barbosa Aguenta! É isso aí, gente Rosiane Barbosa Aguenta demais, viu? Tem mais aqui, ó Luciana 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 Ai, minha infância tá viva Ai, ai Tá bom demais Ô, modão sofrido Gustavo Henrique Abraço, Gustavo Henrique Obrigado, Gustavo Beijo, Luciana Gustavo Henrique tá parecendo o filho do Luciano O Nata Tá parecendo mesmo, ó Eu brinco com o Nata Eu falo assim O Nata, você tem um pai famoso Uma recompensação que você tem de ti, famoso, hein? Pois é, é verdade José Camargo Leandro Leonardo Brincadeira, cara Moleque não é fraco, não Eu vou nascer na hora certa Você botou o Fabinho certo Ah, meu Deus Agora, só pra Pro Luciano ficar com mais saudade A Flávia vai falar Opa Fala aí, Flávia Tá falando daquela moda aí Bora lá, cantando junto Toda vez, hein? Isso é maravilhoso, hein? O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ele humilhe os passos seus Sei que ela nunca compreendeu Os seus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu queria continuar Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria por perto Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus E eu sou o meu Deus Eu sei que ela nunca compreendeu Os seus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu queria continuar Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar Abriam os duetos e ficou bom, viu, bicho? Olha ali, ó, o pessoal tá continuando mandando mensagem ali. Olha lá, a Bruna. Deixa, então. Que live sensacional. Aguenta, coração. Vila Mix em casa. Bruna, um beijo, Bruna. Vila Mix em minha casa. Essa mexe com tudo. Só a Sertaneja Raiz, é isso aí? É, e as lembranças gostosas. É o Álvaro Mac. Ele pediu o primeiro acento no A. Álvaro. Álvaro. Beijo, Álvaro. Beijo. E o Carlos Júnior também aí. O Carlos tá falando assim, só a Sertaneja de Raiz, as lembranças gostosas. É legal demais, né, ter esse feeling do pessoal que tá curtindo a gente. Muito obrigado, galera. É o Vila Mix em casa aí, gente. Ô, Leonardo, fala, filho. Como é que foi? Posso tocar no assunto aqui? Ih, já vai foder a pessoa, né? O que foi? Não, pode continuar falando, Zezé. Deixa ele tá falando com o Chitão. O que é? É porque nós temos um ponto aqui, o cara começou a falar no meu ouvido, eu parei, pensei. Pra mim, tava no ar. Continua falando que a mensagem é pra mim. Não, eu queria falar, não, só contar pro pessoal aqui, que foi muito engraçado a gente escolhendo, a gente falando no grupo, essa semana, sobre a roupa que a gente ia vestir aqui. Como o Chitão e o Chororó são aqui de Campinas, eu sabia como é que tava o clima aqui. Eu tava em Goiás, acho que o Leonardo também. Calor demais. Calor lá, 36 graus. Alô, Arágua Paz, um abraço. Eita. Enfim, é. Mozarlândia. Mozarlândia. Cavalo queimado, já. Cavalo queimado. Cê neném demais. Ô, Jussara. Vocês tão achando que isso aqui é o programa sertanejo de rádio? A gente tá mandando abraço. É isso que é gostoso. É mesmo? Alô, Goiás. Ô, Zé Beto. Tá parecendo o programa do Zé Beto? Parecendo. Né? Quem tá falando? É o Zé Beto. Joga, gordo. Falar nisso, manda um beijo pro Homero. Perdeu a mãezinha. Mãezinha dele essa semana. Grande Homero. Um beijo, vou dizer o Zé Beto. Grande Homero. Grande Homero. Mas continua, vai. Mas, voltando ao assunto lá, aí nós começamos a falar, gente, a roupa não vamos usar. Aí o Chororó. Entrou, ó, gente. Tem que pôr uma roupa sem esporte, fino e tal. É, bota uma jaqueta, eu falei. É, uma jaqueta que o negócio... O Chororó avisou que ia esfriar. Tá frio, exatamente. Tá frio a noite. Ó, vai esfriar muito, tem um ventinho frio danado lá. E eu falei, ó, vou de jeans, normal e tal. Aí o Leonardo, ó, vamos, gente, vamos pôr uma roupa dos amigos. Ó, logo o Leonardo. Uma roupa dos amigos, chique. Vamos entrar igual... É. Né? Falei, Leonardo, não fica bom, não. Nós vamos pra lá no meio do gramado, rapaz. O Chororó, não, Leonardo. Lá não tem nada a ver, não. Lá é um espaço mais... É como se fosse uma fazenda, tá? E eu já aqui em São Paulo, né? Eu vim de Goiânia, assim... Aí, o que aconteceu com você, Leonardo? Que você não veio com jaqueta, não veio... Aí eu pensei assim, agora eu tô fudido, o quê? Zezé diz que vai de jaqueta azul. O Luciano deve ir com a vermelha, um amarelo, um trezinho. Botina, tá? No pé. O seu mais quente era um blazer. O Chororó também diz que vai com de jeans e tal. Chitão. Não ouvi ele falar. Mas eu pensei assim, cá com meus botões. Rapaz, eu não trouxe nem uma jaqueta, né? Fui lá no guarda-roupa aqui em São Paulo. Não tinha muita coisa? Nada. Tá ruim. Eu olhei, tinha uma jaqueta lá, bicho, parece que tem uns 300, cheio de mofo. O mofo deu nela. Também é o tanto de filho que você tem, eles passam lá e limpam o seu armário, né? Nem cueca não tinha, eu tinha que mandar comprar hoje pelas portas do fundo. É? É porque a gente tinha nada aberto, rapaz. Mas você não leuou o lado do B da cueca? Eu vim sem cueca mesmo, não tem jeito não. Aí eu falei, meu Deus, eu vou chegar primeiro, porque eu cheguei primeiro, eu ponho moral, né? Cheguei aqui, já era quatro horas da tarde. Não tinha nem camarinha. Aqui o negócio era simples, meu irmão. Eu cheguei assim, eu trouxe um paletó, rapaz, vai ter jeito. Chororó diz que faz um frio desgraçado lá. Aí, mas graças a Deus, hoje não tá fazendo esse tanto de frio, né? Tá um friozinho, agora deve estar uns 20 graus, 18, 19 graus. Leonardo, mas você não vai tomar nenhuma dose hoje? Mas vai lá ver o link. Tá escondido aqui, não pode mostrar. Você quer ver onde é que tá? Tá na metade. Não, não, não mexe com ele, deixa quieto. Mas nem uma braminha, uma brama aqui, ó. Tá na metade, eu tomo a brama. Você vai dejeitar uma brama? Eu tomo cachaça, eu não bebo cerveja. Sério? Mas na brama você não toma? Mas hoje você vai beber, ué. Meu, a brama é top, é melhor de todos. É boa demais, só bebo cachaça. Não adianta ter mais coisa. Ó, Leonardo, você mente estão bem pra nós, hein? Deixa eu falar um negócio aqui. Peraí da técnica, pessoal da técnica aí, não solta a base, não. Me dá o tom dessa música aí. Não, vai encarar, vai encarar. Eu vou cantar ela a capela aqui, que eu fiquei com inveja. Já vai inventar, né? A gente brinca aqui. Ó, você entra também, você canta junto. Senão fica muito certinho. Você sabe falar o tom, o Paulo tá com o teclado. Não, o Paulo tem um piano ligado pra emergência lá. Mas é só pra emergência. No meio da conversa. Eu tô de quarentena. Pode ler só. Essa é outra. No meio da conversa. Me promete amor sincero uma vida inteira. Mentes estão bem. Acha o tom aí pra mim, fala, vai. Me promete amor sincero. É esse? Não. Me promete amor sincero uma vida inteira. Com você o meu inverno vira primavera. Vive me jurando de estar apaixonado. Nem estou não, tá muito baixo. Você canta justa uma música e ele nunca tocou. Você quer ferrar o... Zezé, deixa eu soltar o trem completo lá, vai. Solta o playback. Solta o playback aí, vai. Está mais baixo que é o de sábado. Vai, vai. Vai lá, Zezé. Você veio nesse mundo pra brilhar, moleque. Vai, vai, vai. Me promete amor sincero uma vida inteira. Que com você o meu inverno vira primavera. Viver me chorando, estar apaixonada. Prometeu o mundo e nunca me deu nada. Você não cumpri nada. Que se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu. Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel. Na mentira das palavras, entro no seu jogo. Procurando água, só encontro fogo. E queimo nesse fogo. Quando você fala, tá uma apaixonada. Meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos, me emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo. Mesmo sendo falso, ah, sinto que respiro. Medição vem. Que parece ver o que você me fala. Vou acreditando. Mentes tão bem, que até chego a imaginar. Que não quer me enganar, que me ama de verdade. Não me ama de verdade. Mentes tão bem. Quando você fala, tá uma apaixonada. Meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos, me emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo. Mesmo sendo falso, ah. Mentes tão bem, que até chego a imaginar. Que não quer me enganar, que me ama de verdade. Não me ama de verdade. Mentes tão bem. Não me ama de verdade. Não me ama de verdade. Você mente tão bem. Você mente mente. Você mente mente. Meu Deus, que lindo ele foi. E esse violão tá maravilhoso, né? Cara, como vocês mentem. Deixa eu mandar um beijo, deixa eu mandar um beijo aqui. O que é que é isso? Tem uma fã que nossa vai fazer agora dia 26 de abril. 8.5. 85 anos. Mandou um beijão pra ela. Ela é a mãe da Nina? É a mãe da Andréia Gomes. A Andréia Gomes. Minha mãe de 84 anos. Tá falando, você te perde. É muito fã de todos nós. Muito obrigado, viu? Beijo pra ela, viu? Feliz aniversário. A mina falou assim, querido titular de choró. Canta evidência antes das 22 que eu dou a fim de ver o vizinho reclamando. Não, ah, chama o vizinho pra cantar junto. Não sai na janela, como o Gitão pediu, tá? Hoje é a resenha da quarentena. E ela acha que o vizinho não tá ligado também. É, né? Você acha que ele vai perder evidências? Não, mas agora é a vez da Flávia. Flávia vai falar. Fala aí, Flávia. Alguém. Só tem um recadinho aqui. Vamos falar do Hospital de Amor? O Leonardo vai falar. Fala, Léo. Alô, Henrique Prata. Alô, meu amigo Henrique Prata. Olá, Hospital do Amor. De Barretos. De Barretos. Hospital do Câncer de Barretos. Tudo que estamos arrecadando aqui nessa live hoje com os amigos será destinado aí pra você? Grande parte, sim. Grande parte, sim. Pra que possamos ajudar pelo menos um pouquinho. Você que tá nos assistindo. Quero dizer pra vocês que o Hospital do Amor, lá de Barretos, que trata o câncer, está passando por uma dificuldade muito grande, porque a verba que vinha pra eles, pro Hospital do Amor, foi destinada pra outros hospitais para combater o coronavírus. Então, a gente realmente lá no Hospital do Amor, estamos precisando de mais. Não é mesmo Henrique Prata? Muita gente não sabe, mas o Hospital do Amor, que é o Hospital de Câncer de Barretos, é referência no tratamento de câncer na América Latina. É o maior, que é até de 4.500 pessoas por dia. De graça, de graça. Então, sabe qual é a dificuldade maior ainda hoje? A falta de máscara, falta de álcool gel, todo esse equipamento que os médicos precisam, que agora é obrigatório mesmo usar, trocar várias vezes aventais por dia. Você imagina, quem cuida de 4.500 pessoas por dia, a quantidade de aventais, de máscaras, de álcool gel, de todos os insumos que os hospitais precisam. Então, esse é um problema do Brasil inteiro, do mundo inteiro, aliás. Mas o Hospital do Amor estava para fechar as portas. A gente ficou sabendo, a gente ficou triste demais. Então, gente, vamos ajudar, vamos doar, vamos ajudar o Hospital do Amor de Barretos. E não é só Barretos, tem Campinas, tem vários lugares do Brasil. E Amigos do Bem também é outra entidade que a gente já faz um trabalho juntos. Que cuida dos nordestinos. O pessoal que tem realmente necessidade, carência de educação, de alimentos. O pessoal que realmente passa muita necessidade, passa fome. E a gente viu de perto, nós somos lá. É lá no sertão do Pernambuco, uma das cidades. São várias cidades que tem no Nordeste. E realmente a gente precisa ajudar essa instituição que realmente faz um trabalho, que merece todo o nosso carinho, nosso respeito, ajudando realmente quem mais precisa. Então, parte da renda aqui hoje, Amigos do Bem, parte da renda para o Hospital do Amor. E tem mais algumas entidades que a gente está ajudando. Aqui em Campinas, algumas também? É? Aqui em Campinas, algumas também? São muitas, né, cara? São muitas, né, cara? Então, vamos ajudar, né, gente? Vamos ajudar. É uma brincadeira que é bom, né? Mas acho que a seriedade, né? Claro. O Fábio está falando no nosso ouvido. E quem é, Fábio? Fala de novo quem cortou. Cestas básicas. Cestas básicas para as cidades, para os carentes de Campinas, né? Cestas básicas aí. Ah, para a população. Para a população carente, tá bom? Então, gente, vocês que estão aí curtindo, não é só cantar, tomar uma cerveja. Toma sua brama, mas fiz a doação também. Vamos esquecer que não tem comida em casa para comer, né? Essa turma toda que está assistindo a gente aí... Mas como é que faz para ajudar? Fala aí, Zezé, fala aí. Como é que faz para ajudar as pessoas? Segue as indicações na tela. Está tudo escrito aí. Daqui a pouco vai passar o vídeo com todos os contatos, todas as formas aí, para as pessoas poderem ajudar. Certo, Zezé? Zezé, canta uma moda com a gente agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou ligando para saber como você está. É assim. Agora. Agora. Alô, tô ligando para saber como você está. Eu tava à toa e por isso resolvi ligar. Pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós. Tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir. E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Oh, ah, eu só queria te dizer. Tô morrendo de saudade de você. Alô, tô ligando para saber como você está. Eu tava à toa e por isso resolvi ligar. Pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós. E uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir. E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Oh, ah, eu só queria te dizer. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. 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 Oh, ah, eu só queria te dizer. Tô morrendo de saudade de você. Tô morrendo de saudade de você. Tô morrendo de saudade de você. Me beijo O especial da Globo que a gente fazia Lá no Moinho, né? Quando a gente mostrou pra você Você ficou apaixonado demais, né? Falei, caramba, essa música Queria ter gravado essa música Vocês lançaram ela? Essa Fátima é uma traidora Vocês lançaram ela Bem feito Maior compositora do Brasil Fátima Leão Beijo Fátima, aquele beijo Então Mas aí Um dia que a gente fez, né? O Amigos, né? Aliás, quando a gente gravou, né? Uma série de DVDs Quando a gente fez 40 anos de carreira Foi A gente convidou vocês, né? Pra matar a vontade São de chorói entre amigos Pra matar a sua vontade A gente cantou com o Luciano Essa música com a gente lá Eram duas músicas Que eu tinha frustração De não ter gravado Qual é a outra? O Fio de Cabelo É, gravou quantas vezes Você quer gravar tudo, pô? Tudo de bom? Não, e o Alô E a do Leonardo Que eu tenho frustração De não ter gravado É... Temporal de Amor Eu já contei pra vocês Que essa música Anos depois Que a gente Sucesso de Leandro e Leonardo Eu mexendo Numas fitas lá Preparando o repertório De Sandy e Júnior Aí botei uma fitinha Cassete pra escutar Era essa música Eu não tinha ouvido Por sorte de Leandro e Leonardo A gente não ouviu antes Eles gravaram E fizeram sucesso imenso No Brasil inteiro Mas a gente teve o privilégio De cantar algumas vezes Juntamente com o Leandro e Leonardo Essa música Ah, tem outra música Do Leonardo Que o Leonardo gravou Que eu tenho inveja Que eu queria ter gravado também Qual é? Solidão Quando uma luz se avança Mas essa é o autor Não ia dar pra você nunca Não, o compositor aí É terrível Ele não dá música pra ninguém Não É invocado Se você não roubar a música dele Chitão, tem mais coisa pra falar aí? Diga aí Não, não Eu tô vendo aqui A Márcia Tá falando ali Que eu não era do grupo de risco Mas agora eu vou ser Porque eu não vou ficar parado aqui não Ah, é? Muito legal Tá saindo? Um abraço Não, gente Sai de casa não Vocês de casa, gente Pelo amor de Deus Vamos falando os nomes aqui Chorola Diga aí A você aqui agora Chorola Aqui na imagem Saiu Entrou a brama Entrou Gente, eu tô todo arrepiado Sério Diga Obrigado Obrigado De gloss De gloss De gloss no boteco Eu pensei que você tava falando de você Que você tava todo arrepiado Falei de frio, né? Não, cara É a mulher De gloss no boteco Olha só, ela tá com duas garrafas de cama na mão ali Bebendo E o Humbertão É clássico que vocês querem Vamos embora Boa live maravilhosa Mandei um abraço para meus pais Jean e Sandra Que estão aqui Coladinho na TV Foi a Jéssica parou É, pra TV business Tá passando também aí, né? O Leonardo O Luciano devia falar um pouco, né? Porque é só nós três que falam Vocês deixam por acaso? O povo tá ansioso pra ouvir emvidência Leonardo Vocês parecem pra pagar ensinado Eu nunca vi uma desgraça dessa Então vai, fala aí você, Leonardo Mas agora eu não quero mais Então vamos cantar a moda no estreito Você que canta com a gente Bora? Vamos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tampo amei Olha, ó Eu digo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Segue aí Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar numa boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tampo amei Se ainda existo aqui comigo Tudo dela Que eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Como é que eu posso ser amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tampo amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Ainda vive em mim Não, rapaz 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 Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fraco E se dar sem receber Só você Só você Que me ilumina Meu pequeno talismão Comentou-se essa rotina Te amar toda manhã E nos momentos mais difíceis Você Você é o meu divino Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Foi saudade Foi saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela aparecer Foi saudade Diz pra ela A minha solidão Por ela Ale Comentou-se essa rotina Só você que me ilumina Meu pequeno talismão Comentou-se essa rotina Comentou-se essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divino O nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora nossos medos Foi saudade Diz pra ela 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 A minha solidão Diz pra ela Diz pra ela Pra valer meu bebê Leonardo, cantando traz lembranças maravilhosas do teu, velho, sei o que lá, Vitória Aqui embaixo, ó Do meu velho, do velho dela Só você que me ilumina, meu pequeno talismã Onde é que você tá falando aqui? Tchê Fala o nome da moça Eu não tô vendo, onde é o nome da menina? Flora, Flora Maria Eu tenho certeza que muita gente chorou agora aí cantando, viu? Ó, Vitória Brown, Pat Diogenes 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 Meu Deus do céu Vai estudar, Luciano Flora Maria, um beijo pra todos vocês aí Não é Flora, é Flora É Flora É Flora, gente Meu Deus do céu O que é que tem o recado que não deve Zezé, o recado pra vocês, tá fodido, vai lá ver É pra mim ler? Ó, gente, não pode parar quando ele tá falando, não Não, mas No mês de maio Ó No mês de maio Nós temos uma surpresa pra todos vocês, todo o Brasil Nós Em parceria com a Brahma É isso? O que mais? Olha no dia das mães É Vai ver uma live especial É Zezé de Camargo e Luciano e Chitãozinho e Chororó Sabe por que ele tá falando assim? Tá parecendo um papagaio Só repete Tá vendo os covardes aí, né, gente? Ó, cê não vem falar não, que cês também tão do mesmo jeito Ó Peraí O live é bom por isso, por que no escancar era tudo Ninguém Ninguém mente Ó Vou falar pra vocês, que câmera que eu tô? Corta pra mim Corta pra mim Corta Zezé Olha com o TP e desgrama O Chororó me entregando aí, ó Porque a gente Fica com um ponto no ouvido aqui pra falar aquilo que a gente tem que falar, né A gente brinca aqui, mas tem as coisas sérias E aí Só que a hora que fala com o Chitão, eu paro o que eu tô falando, eu paro, porque a voz é tudo ouvida Por isso que eu não falo nada Aí A hora que tá falando pra mim, o Chororó me fala igual o papagaio O Chitão também só fala com o cara, só repete com o cara Deixa ele repetir lá, como é que é a mensagem Que hora vai ser a live de vocês? No mês de maio Fala aí, Fábio Mês de maio Que hora que vai ser? Vai ter uma live, então? O Chitãozinho chorou E que hora que vai ser a live deles, hein? Que dia? Não, que dia e que hora? Dia das mães? Não, é dia das mães Dia das mães Gente, esses 30 não tá nem certo, a gente tá falando aí Depois falava Se for dia das mães, eu tô aí, eu e o Zé Filipe, meu filho Vou bater de frente com vocês, hein Deixa o Chitão falar um negócio que eu acho bonito quando ele fala Chitão fala bonito mesmo Na época que o trânsito podia ter trânsito Tu parado na Marginal, 100km de trânsito parado, né? De lentidão Aí, você tá no teu carro ali, né? Quando toca no rádio essa moda Não tem quem não lembra da sua terra É o hino da música sertaneira É um dos hinos da música que a gente tem aqui Aê, rodão! Aê, rodão! Aê, rodão! E essa o seu fono aí é eu, hein? Por isso que tá boa, Cícici! É nóis! E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar A teus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazer palmoada Começa a cantar com satisfação Arreio, burrão, portão, estradão Sai ao garrafar e vou escutando O gato derramando e sabia cantando No jeito que te dá Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém que diz que me quer bem Mas não me contém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui guiado Tô aqui cantando E longe escutando Alguém está chando Porrado, ligado Alô! Oh, Minas Gerais! Oh, Minas Gerais! Estou contrariado Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Na seta Eu ouço sonhando O galho cantando O iambo piando No escurecer A lua prateada Traiando a estrada Até uma molhada Desde o amanhecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Ela quer morrer Ô, Minas Gerais! Ei, Zezé! Ai, ei, 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 ei! Falar um negócio pra vocês aqui Vocês lembram que foi a primeira vez que nós cantamos juntos Foi exatamente essa música Foi! Num programa de televisão Não era o Gugu Foi? Não fui? Verdade No Viva Noite? Não! Foi no Sabadão Sertanejo. Foi. Isso mesmo. Só que aquele dia você não tocou sanfona, né, Zezé? Não, aquele dia... Aquele dia você foi... Acho que foi a única vez... As duas únicas vezes que você cantou essa música e não tocou sanfona. É que você não tinha dado a sanfona boa pra ele ainda. Foi lá e hoje. É que você não tinha dado aquela sanfona boa pra ele. Foi aquela... Eu que dei aquela sanfona pra ele de presente. Toquei... Aliás, mandei uma música essa semana no grupo lá. Ô, rapaz. Mandou bem. Pra vocês curtirem eu tocando uma música lá. Foi lindo demais, Zezé. Eu assisti. O único que foi lá e elogiou foi o Chororó, viu? Ô, Zezé, quem falou que... A Luciana foi o primeiro. Eu fui o primeiro, ô, cachorro. Eu não... Meu sanfoneiro favorito. Eu vi. Pena que o cachê é caro. Foi isso que eu falei. Eu falei. Basta um abraço que eu... Uai, mas aí eu mandei. Sinta-se abraçado por mim. Eu não elogiei porque eu não sei mexer lá. Elogiar por esse troço aí. Mas, ó... Parabéns, Zezé. Parabéns. Você é vizinho meu. Nós somos vizinhos de fazenda. Chitão também. Chitão tem um recado pra dar agora pra mostrar. Eu só não elogiei porque eu não gostei muito. Brincadeira. Viu, só mexe. Mexe. Bom, eu queria aproveitar... Oi, gente. Peraí, eu queria aproveitar pra agradecer aqui a Brahma que tá com a gente nesta live e tá fazendo a diferença. Não sei se vocês sabem assim, porque a Flávia já falou agora há pouco, mas ela já doou mais de um milhão de garrafas de álcool em gel feito com o álcool em gel. Viu, Leonardo? Não é álcool, álcool. Eu tava lá tomando um copo de cerveja era Brahma. É, né? E sem álcool. E sem álcool. Eu fiz parceria com o Leonardo. O álcool eu dei pra ele. Ele bebeu o álcool e eu também recebi ele. É, o álcool eu chamei pra dentro. Eu acho engraçado, né? Falando em álcool, antigamente a gente chegava num lugar tirando álcool e falava que a gente era cachaceiro. Agora fala que a gente é limpinho. É, vocês estão limpinhos. Beleza. Tá limpo, né? Ai, vida. Vamos cantar nuvem de lágrimas? Vamos lá. Esse mundão não é mãe não, mas ele bate. O povo tava pedindo essa aí. Vamos lá. Essa eu vou sentar pra ouvir, tá? Muito obrigado, mano. Vai lá. Uhul! 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 Aqui não! Aqui separam os meninos as crianças. Vamos lá. Uhul! 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 Você foi embora e que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Enventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio feito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Onde e dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Eu tenho a mão que me tire nesta solidão Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar E inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Onde e a roda me tire nesta solidão Ah, jeito triste de ter você Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Onde e a roda me tire nesta solidão Ah, 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 ah Onde e a roda me tire nesta solidão Léo, canta uma bem apaixonada você Vou cantar bem apaixonada Você tá pensando a mesma? A mesma Olha, olha o barulho é tudo Pra vocês, meus amores Temporal agora é de dinheiro, de ajuda, de doação Pro Hospital do Amor e pros amigos do bem Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Tá frio no nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido Doido pra sentir o teu cheiro Doido pra sentir o teu gosto Louco pra beijar o teu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Desse meu amor Coração tá reclamando Paga logo o teu carinho Eu tô aqui Eu tô aqui sozinho Eu tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar Vai tropejar Vai cair Vai cair Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar Vai cair Um temporal de amor Um temporal 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 de amor De amor De amor Dá um vazio no peito Uma coisa ruim Ei, Rafaela Mela E aí Eu E a minha amiga Elisabeth Amamos muito vocês É a segunda vez Que ela manda mensagem A gente não fala pra ela Essa foi a Carol Beijo, Carol Carol Um beijo pra você E um beijo Pra sua amiga Elisabeth Viu? Um beijo pra todo mundo Que é apaixonado Bora lá então O Brasil todo Tá apaixonado, Leonardo? Vamos embora Elisabeth, com você Ninguém se mete Vamos lá Bora, Léo Baixa na mão Segura a mão Viajando pra mato Grosso apareci Dado tapoado Conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda Pequena Por Deus Confesso Que estou isolado Mudei o jeito De ser Pedendo pra esquecer Sessenta dias Paz apaixonado Dois meses Juntinho dela Eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem bela de um anjo amado Dois meses passaram logo É no topo que eu vou Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em mato grosso Eu sinto o peito despedaçado O canto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Olha eu fazendo segunda bola A gente ficou inveja Vendo vocês cantando esse modão aqui Uma vontade de cantar De enfiar o bico no meio Pode enfiar o bico no meio O bico pode Uma vontade de enfiar o chico no chão E sair arando Até lá em Goiânia Mas sabe por que Você vai plantando milho, feijão Você vai explicar para o povo O que está assistindo a gente Na verdade É importante que a gente fale isso Porque eu, mas o Leonardo A gente se conhece Muito antes do sucesso dele E do meu E do nosso O nosso sucesso veio depois Do sucesso do Leandro e Leonardo E antes do Leandro e Leonardo Serem sucesso O Chitão e o Chararó Já era um sucesso muito grande no Brasil Muito Então na verdade Nós Tanto eu como o Leonardo A gente cantava nas noites em Goiás O nosso repertório Era basicamente Do Chitão e do Chararó Então essas canções Até hoje A gente fica aqui recordando Lembrando De vocês O sonho de chegar perto de vocês De ir para a porta do hotel Ficar vigiando lá Para ver vocês passando O Chararó queria até ir dar um abraço em você Não, não pode hoje não Tem abraço Tá vendo o que o ídolo fala com o fã? Zezé Ingratidão Tá vendo? Ingratidão O que o ídolo não faz com o fã? Mas a calça é muito nobre Por que? Não posso ir Não pode Eu tava falando um negócio sério Que o Leonardo bacalhou Não, mas por que eu não posso Dar um abraço ao Chararó Não pode, cara Para acabar Essa quarentena Não pode Ah tá, entendi Então A gente ouvindo isso aqui A gente fica com Né Porque a gente cresceu Ouvindo na verdade Hoje eu sempre consigo entender As pessoas A gente cresceu Mas não foi muito O José quer falar sério, cara Não tem jeito Desiste Hoje eu vejo Outros artistas Que estão Depois da gente também Se espelha na gente Tudo É tão bacana isso Porque a música é um ciclo Né Aqui Falando agora Seriamente A gente Acabou Comecei Eu Até brinco com o Chararó Eu falo assim Eu queria ser o Chararó Não dei conta E virei Zezé de Camargo Vai ficar bom E agora Qual moda vai ser Abração Abração Marquinhos 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 Aquele abraço Chega de prós Vamos cantar ou não? Vamos embora Eita Vai Zezé Aí eu bebo mesmo Eu quero flores em vida Eu quero ser sabática Duvida você cantar essa não Aí eu bebo No cambota Eu vou beber essa bosta Vamos lá Zezé Quero seu amor agora E não a salva de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Vai entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma distração Quero flores em vida Seu sorriso me iluminar As lágrimas e despedida Não estarei do perto Vai enxugar Galera de casa Bebê? Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Um jardim do amor E ele é Olha Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Um jardim do amor E ele é Do nosso amor Galera de casa Galera que te deitava Assistindo a gente Quero flores em vida Seu sorriso me iluminar Seu sorriso me iluminar As lágrimas e despedida E eu estarei do perto E eu estarei do perto Vai, 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 vai Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Um jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Um jardim do amor E ele é Do nosso amor No nosso amor No nosso amor Aliás, essa música tem tudo a ver, né, cara? Com o momento Eu quero viver a vida Quero flores em vida Com certeza Tem tudo a ver Quero flores sempre em vida, né? Vem, Luciano Vamos cantar mais uma roda Agora, Zezé Bora lá Eu amo essa música Não vou cantar pra você Não vou cantar pra você Não vou cantar mais uma roda Obrigado A música é maravilhosa Não vou ficar escondido aqui, não, né? Difícil demais Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Não vou me deparar Morro de saudade Quando você sonha Dá uma vontade de gritar Sem bom Quase uma loucura Uma obsessão Eu me sinto feliz Só tenho uma salida Fazer você ficar de vez na minha vida Dentro dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu vou cantar pra você Eu vou cantar pra você, Leonardo Tá aqui escondido aqui Uma tira do fogo Tá aparecendo Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Não vou me deparar Morro de saudade Quando você sonha Dá uma vontade de gritar Seu nome Fazer uma loucura Uma obsessão Me sente feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Dentro dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô vida por um beijo Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô vida por um beijo Quero ter você pra mim Tô vida por um beijo Quero ter você pra mim Tô vida por um beijo Quero ter você pra mim É menino, sem juízo Sem juízo Só dizer pras pessoas Só dizer pras pessoas Que eu fui lá dar um abraço No meu irmão Que tem 40 dias praticamente Que a gente não se encontra Que a gente não se vê E esse abraço que eu dei nele Vocês podem ter certeza disso É um abraço de irmão, claro Mas é um abraço muito Muito consciente Eu estou Há mais de 40 dias Nós dois, né De quarentena Luciano também Então a gente está cumprindo Todas as normas Todas as regras Que a OMS exige, né Ou pede pra todos nós Então esse abraço Você pode ter certeza Que não é irresponsável É um abraço limpo Cheio de álcool E que eu tenho certeza Que não vai mudar nada E foi o primeiro ano Que nós fizemos Aniversário de carreira E que a gente não pôde Dar um abraço no outro Que foi ontem Aliás, Chitão, Chororó, Leonardo Parabéns 29 anos de Zezé de Camargo, Luciano Meu irmão Por favor Parabéns pra nós Ontem eu coloquei Ontem eu coloquei lá Homenagem a gente lá E falei Nascemos pra cantar juntos E vamos cantar juntos Vamos cantar juntos Até o último dia Das nossas vidas Que bonito Parabéns 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 A gente vai oferecer Essa música Especialmente pra vocês Tá bom? Quero ouvir também Bora lá Show Vamos lá Ah, voltaria pra mim De volta Esse amor Senhor Está perto O meu fim Eu lhe peço Meu Deus Tenha pena De mim Ah, se Deus me ouvisse E mandasse pra mim Aquela que eu amo E um dia Vávio Deixando a tristeza Junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Sairia do peito A dor da saudade Renascinha uma vida Caminho do fim Ah, eu lhe peço Senhor Ah, eu lhe peço Solta Esse amor Senhor Está perto O meu fim Eu lhe peço Meu Deus Tenha pena De mim Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah 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 Obrigado, amigos! Valeu! Isso vale como um anjo. Como um anjo, né? Como um anjo. Quem tiver em casa, vamos levantar você Vamos levantar Como anjo Tchau, tchau Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo Repleto de ternura e de paixão Como anjo Encanto e sedução, doce aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração E linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Descendo a solidão E só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol está me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação E me cobre de amor e carícias Me sendo a solidão E só você pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo, a luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho de ser só você e eu Anjo, a luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando, por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho de ser só você e eu Tcham, 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 tcham Tá acostumado com o show? É, tô acostumado fazendo o show lá, faltou o finalzinho aí, viu, Helio Bernal? Tcham, 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 tcham É Mais um recadinho? Mais um recado? Caraguatatuba completando 163 anos É uma criança Eita, aquela região é bonita, hein? Parabéns ao povo de Caraguatatuba, prefeitura fazendo uma festa Hoje todo mundo em casa curtindo, a festa é nossa pra vocês aí, tá bom? Léo, agora é o momento da gente fazer uma homenagem pra um cara que tá sempre com a gente Todos os palcos que os amigos pisam, né? Tem o sexto amigo que sempre tá presente nos nossos corações, nossos pensamentos, né? E no pensamento de muitas vezes Nossas lembranças, né? Nossas lembranças eternas Saudades Fiz muito pelo nosso grupo aqui e pela música brasileira E o povo tem um amor muito grande, nunca vai deixar de ter Com certeza, senhor E hoje, depois de tanto tempo, a gente já lembra com a saudade e a alegria A alegria também E alegria sempre, né? O que fez de bom, o que deixou pra gente, o legado que deixou pra nós Se ele estivesse com a gente aqui, nessa mesa do teu lado estaria um cafezinho, uma garrafa de café, né? Café Esse gostava de café Gente, uma vez eu peguei uma carona com o Leandro e com o Leonardo O Leandro, ele carregava a garrafinha dele e o pó que ele trazia, o pó de café que ele trazia da fazenda dele Garrafinha, você tá sendo bonzinho, ele carregava uma garrafa que tinha 10 litros E era forte, menino E o coador também, o coador de pano É, ele carregava pra onde ele ia, ele carregava o coador, a garrafa e o pó que ele trazia, o pó de café lá da fazenda É verdade E tá aqui com a gente, tá tomando café com a gente lá Bora lá Lá de cima tomando café com a gente Leandro Vamos cantar pra ele? O sexto amigo, Leandro, amamos você sempre Mano, você é meu sangue, é mais que um amigo Me dizia coisas que até hoje eu sigo, será pra sempre um pedaço de mim Mano, cantar a seu lado, me deixa orgulhoso, agradeço a Deus, é maravilhoso, eu sempre sonhei com imagens assim Mãe, eu me lembro do nosso pequeno universo O primeiro acorde, o primeiro verso Parei pra lembrar, hoje nunca amarei Juntos nós somos a voz de uma linda canção Digo a você lá do fundo do meu coração Nossa missão é cantar, elevar alegria Mãe, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você sempre foi mais que um companheiro Nas horas difíceis É tão verdadeiro E me dá a certeza que no fim vou vencer Todas as dificuldades Muralha, barreiras Você sempre diz que depois da poeira Um lindo horizonte vai aparecer Mãe, eu me lembro das palavras que fizeram de ar E hoje eu sei, em tudo que eu faço Eu posso cantar e contar com você Juntos nós somos a voz de uma linda canção Digo a você lá do fundo do meu coração Nossa missão é cantar e levar alegria Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você é a letra, eu sou a melodia Mano, você é a letra, eu sou a melodia Isso aí, gente Leandro, Leandro, sempre Leandro Obrigado, meus irmãos, obrigado Leandro, um beijo É nóis, mano É nóis Demais, Léo, demais Chororó, obrigado por essa letra, viu? Ah, é Eu falo o debate e a gente fez, né? Tem que agradecer a mim, companheiro, eu que trouxe essa música Eu agradeço Eu agradeço sempre Deixa eu contar a história O Paulo Debet mandou pra nós, pra mim, pro Chororó Pra gente cantar um pro outro E infelizmente naquela época que o Leandro faleceu O Leonardo tava sozinho e ele resolveu fazer um disco Aí eu levei pro Leandro, né, Chororó? É, a gente pegou essa música e mudamos a letra pro Leandro cantar pro irmão dele, né? Depois ela voltou ao original pra gente cantar os cinco Muito obrigado, meninos Por isso que eu agradeci a letra, Chororó Obrigado, Paulo Debet A você também, Chororó Paulo Debet e Paulinho Rezende, são dois craques O Chororó, anteontas eu liguei pra ele pra falar sobre a nossa live aqui E no finalzinho, falou, Chororó, um beijão Ele falou, não, 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 não precisa não, pelo amor de Deus Ele falou, nós tá longe, bicho Mil quilômetros de distância Ele sabe, não pega por mim, não, bicho O Chororó, se você pedir pra ele me dar passarinho, ele sai voando Leva sério assim, comigo é esse jeito Então canta pra nós agora, vai Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei desde por quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levou Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar E vou achar No top do destino No brilho de um olhar Sem medo De amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei Vou encontrar No fundo do teu sonho O meu grande amor O meu Meu grande amor Tire seus olhos Dos meus Eu não quero Me apaixonar Ficou em mim Um adeus Que deixou esse medo De amar Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes Se entrega demais Esquece de ouvir a rosa Não olhe assim Não olhe assim Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olhe assim Porque até sou capaz De atender Esse meu coração Só diz que te quero Eu já amei uma vez E sentir a força de uma paixão A gente às vezes Se entrega demais Esquece de ouvir a rosa Esquece de ouvir a razão Que faz Te atender Esse meu coração Só diz que te quer E te atender Esse meu coração Que só diz Que só diz Que só diz que te quer Já não me veias assim As luzes da cidade sejam Ninguém vai falar nada, né? Gente, não tem nenhum recado Ah, eu tô segurando aqui Então faz o seguinte Não tem nenhum recado pra dar? Tá sem recado Tá sem recado Tá sem doação agora, gente A Paula tá falando ali Paula não Tá faltando Desculpa, mas eu vou chorar Ah, é? Edu Rodrigues Não olha assim, não Você é linda demais Olha aí, ó Amigo tá pedindo a galopeira Galopeira não vai rolar hoje Oi, Henrique Galopeira, vou ficar te devendo Fica pra próxima Não, vai não Fica pra próxima live Tá bom? Vamos emendar essa live Olha, canta mais uma pra nós Para de desculpa, rapaz Tá bom, tá bom Desculpa, mas eu vou chorar Vamos acender o pedido da menina ali As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos farás Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar No gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Não ligue Faz parte dessa solitão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar No gole de cerveja Quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solitão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Desculpe, mas eu vou chorar 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 Perdoe, perdoe o meu coração 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 Perdoe o meu coração Perdoe, 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 perdoe, perdoe o meu coração 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 Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o teu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver pra mim, diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver Lá em casa? A gente não ouviu, mas foi bonito Vamos junto? Pra mim Pra todos vocês que estão por aqui na nossa live aí, gente Obrigado Ô, Chororó, valeu pela moral, viu, cara? Tava aqui doido pra cantar Muito obrigado pela essa moral Valeu, Chitão, valeu, Chororó Que moral, viu? O Zezé sempre fica lá no cantinho, no palco, ouvindo... Hoje ele vai matar a vontade Dos amigos cantar com o Brasil inteiro essa música, agora foi foda Ali é o pessoal lá Acho que é o maior público A Jane Rodrigues E no amo Olha que beleza Eu sei que eu te amo Essa aí é a Julia Ô, Julia Beijo Alô, Anderson Hoje comemorando os seis anos de casal Parabéns, Anderson Deus abençoe Essa moda foi pra vocês dois Canta no show, é Vamos, essa música Olha a hora dela Aqui é todo mundo, hein Olha Chororó É a hora dela agora Ainda não, depois Aqui, ó Olha aí Levantou o sofá Vamos dançar Hoje é sexta-feira Chega de canção Nada de tristeza Pega o manceleiro Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Hoje saco cheio Vou pra lá do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão Coração no céu E o sol no coração A tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja Hoje é sexta-feira Chega de canção Nada de tristeza Pega o manceleiro Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Pega o manceleiro Pega o manceleiro Pega o manceleiro Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Tô pra lá do meio A minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o sol no coração A tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja Governador Chega de canção É sexta-feira É sexta-feira É sexta-feira É sexta-feira É sexta-feira Vamos cantar mais uma, então, para a saideira? Vai, bora, meu filho. O Zezé está louco para ficar. Alô, alô, superfã. Alô, meu povo, Marcelo Marçalim. Alô, Brasil. Vai, bora, meu povo, Marcelo Marçalim. O que ainda está ficando bom agora, gente? Bota-se. Em festa de rodeio, não dá para ficar parado. Tem calmo e molhaneiro, e molha para todo lado. Em festa de rodeio, coração atravessado. E aí, companheiro, quem quiser ser o primeiro, tem que ter um braço forte. E aí, companheiro, tem que ser bom e o leiro, e também contar com a sorte. Em festa de rodeio, não dá para ficar parado. E aí, companheiro, quem quiser ser o primeiro, tem que ter um braço forte. E aí, companheiro, tem que ser bom e o leiro, e também contar com a sorte. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser o primeiro, tem que ser o primeiro. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser o primeiro. A raiva do roteiro. É bailão, é rodeio, festa de pião, também torneio. É bailão, é rodeio, festa de pião, também torneio. Uma sanfona puxando alegria, uma noite queimando e animando a gente. Arrasta até a terra raiar o dia, ou de carona no abraço quente. Bebericando e molhando as palavras, na briscaira, em branco do descer. Na brincadeira pode dar romance, se a moçada jance, eu só pego bem. É bailão, é rodeio, festa de pião, também torneio. É bailão, é rodeio, festa de pião, também torneio. É bailão, é rodeio, festa de pião, também torneio. É bailão, é rodeio, festa de pião, também torneio. Festa de pião, tô bem em todo o meio Festa de pião, tô bem em todo o meio Fim de semana de novo, tô no meio do todo Na maior construção Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia É a minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito, pulo, não beijo Eu agito a galera Todo mundo espera, doirinha, todo mundo latinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom A todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom A todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe que é bom Eu danço e tomo cerveja, eu grito, subo na mesa Eu agito a galera Tô louco, doirinha, todo mundo acertado Mas a morena me espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom A todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom A todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom A todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom A todo mundo colado, todo mundo acertado Mas mexe, mexe, amor Um beijo no coração, valeu Chororó Valeu Chitão, um beijo Chororó Valeu Brasil, valeu tudo Beijo irmão, fiquem com Deus Homem, paz, saúde para todos nós Salve para os maravilhosos do Brasil Grande beijo, vocês anunciando Fica bem longe de mim para não pregar a corona em mim Está tudo certo, meu amigo Beijo Chitão, beijo Chororó I love you Beijo meu irmão Obrigado Chitão, Chororó Leomando, Zezé Obrigado Brasil, demais, tá aqui com vocês Obrigado gente Fiquem com Deus Obrigado parceiros pelas situações Vocês foram incríveis Obrigado, obrigado gente Obrigado empresários Pessoal de casa que doaram Muito obrigado por estar vencendo vocês Bem em dobro, por todos vocês Do Aço da Nosotros aqui, pra nós Henrique Brata, aquele abraço Pedrinho BH, uma abração Aleluia, boa noite Super Fran, valeu gente Valeu Ainda bem, boa noite Que bom, boa noite E quem dupida pode ver Somos amigos Sou seu amigo É uma vez Com toda a vida É uma vez E quem dupida pode ver Somos amigos Tchau, tchau.